Nesse jogo, você é Hércules Parrot, um detetive criado por Agatha Christie. E nesse jogo, você tem a permissão de transportar uma árvore de arte muito valiosa para um museu enorme. Mas na Praia Estéia, como eu disse, alguma coisa acontece. E eu vou falar o que foi. E ele é convocado, justamente com seu amigo, Ray James, a descobrir o que aconteceu com a obra de arte. Vamos ajudá-lo a descobrir.